Olá sejam todos bem-vindos ao canal informativo raças bovinas deixe aquele joinha e se você é novo por aqui inscreva-se ative o sininho das notificações para receber vídeos novos sempre oi as 18 horas compartilhe se você puder o oliedro te fã nasceu no dia 8 de janeiro de 2006 registro fn 2418 pai impressor de Brasília registro de 4692 mãe ilha bela fã 2 registro fn 1688 o oliedro era de criação do senhor Fábio André da Estância Royal do município de Hidrolândia estado de Goiás e de propriedade da senhora Beatriz Garcia Cid e outros da fazenda Cachoeira 2c de Sertanópolis estado do Paraná o reprodutor que teve sêmen coletado na alta genéticas de pelagem vermelha chitada a prumos corretos excelente estrutura e comprimento corporal abertura entrepeito ampla barbela solta enrugada e flexível ótima capacidade respiratória e digestória com boca e espelho nasal largos e narinas dilatadas chanfro fino excelente caracterização racial olhos amendoados perfil de crânio ultra convexo com fronte larga e proeminente pescoço comprido forte e de bons ligamentos cupim volumoso e bem aderido na ser nele linha de dorso lombar plana assim como sua garupa que é larga e comprida ótima camada de carne na paleta costado e no posterior bom perímetro torácico costelas bem arqueadas separadas e longas aparelho reprodutivo bem equilibrado oliedro foi premiado na expo zebu de 2007 2009 2010 e 2011 ficando com o primeiro prêmio até o quarto respectivamente foi reservado grande campeão em cordeiro rio de janeiro em 2009 grande campeão em cachoeiras do macaco e rezende também estado do rio de janeiro em 2009 e o seu pedigree composto por animais de alta consistência leiteira e caracterização racial oriundos das fazendas brasília estância grande arroial e gireva representando a união do gire leiteiro e o giro padrão ou seja peso leite e racial oliedro é uma ótima opção para cruzamentos produção de girolando rusco leiteiro em raça pura é aberto para linhagens, sanção, jaguar, modelo, meteoro, teatro, radar, entre outros. Na sua linha paterna, impressor de Brasília, excelente raçador geleiteiro, que está com um PTA leite de 232 kg e 98% de acurácea, com base em 381 filhas de irpura e 36 mestiços avaliadas, em 197 fazendas, nas atualizações Embrapa, ABC Gil e ABCZ 2022. Na sua linha materna, Ilha Bela 2 Fã, vaca extraordinária gir padrão, ou dupla pitidão, que teve uma lactação máxima de 8.184 kg de leite, em 352 dias. Poliedro está com habilidade prevista de transmissão leiteira de 109 pontos e 82% de acurácea, com base em uma filha gir pura e 10 mestiços avaliadas, em 7 rebanhos, de acordo com a Embrapa, a BC Gil e a BC Z 2022. É genotipado A2A2 para beta caseína, código da proteína do leite que indica redução a alergias e uma melhor digestão no organismo, características importantes que podem ser transmitidas às suas filhas. Um grande abraço a todos os inscritos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.